A família da TV Rio Preto está em festa. No dia 23 de dezembro foi inaugurada oficialmente o sinal de transmissão da TV na cidade de Brasilândia de Minas. Brasilândia de Minas é uma pequena cidade do noroeste mineiro, porém de um progresso fantástico. Com apenas 13 anos de emancipação, já conta com aproximadamente 14 mil habitantes. A Brasilândia tem uma área de terras férteis para o cultivo que faz o município um grande produtor de especiarias e grãos, além da pecuária que tem destaque na economia brasilandense. É visível o desenvolvimento de Brasilândia mostrando um grande investimento em educação com as melhores escolas públicas da região. Um excelente atendimento na saúde, a melhoria na infraestrutura é evidente. Brasilândia conta com uma biblioteca pública com milhares de volumes à disposição da população e conta ainda na área da cultura com uma banda sinfônica municipal que tem um repertório variado de músicas clássicas, folclóricas, populares e sacras que abrilhantam as festividades da comunidade. Parabéns a toda a população de Brasilândia de Minas por mais esta conquista. TV Rio Preto, agora também em Brasilândia de Minas.